Com a redução das taxas de juros e da inflação, o Brasil passa a perder sua característica de investimento em renda fixa, que ela foi suprema nos últimos 20 anos. A média de retorno anual em juros no Brasil de renda fixa bancária era em torno de 15,4% após a criação do Plano Real, em 1994. Mas essa realidade mudou. A expectativa da inflação para 2019 é de 3,9%. Esse ano, teremos algo em torno de 5 trilhões de reais investidos em renda fixa, com taxas inferiores a 5,5% ao ano. A nossa taxa Selic está em 6,5%. Com essa nova realidade, as pessoas precisam buscar investimentos rentáveis, investimentos diferentes. No resto do mundo, apenas 10% dos investimentos estão em bancos. O Brasil, por sua vez, segue a curva contrária do resto do mundo. E acreditamos que isso vai mudar. 95% dos investimentos de brasileiros estão em bancos. Temos mais de 10 mil contas de poupança com mais de um milhão de reais. Em dezembro de 2018, nós tínhamos R$ 797 bilhões investidos na caderneta de poupança no Brasil, com rentabilidades inferiores a 5%. Sabendo desses números, sabemos que essas métricas irão mudar num futuro próximo. Para isso, precisamos pensar de forma diferente e completamente fora da caixa no que diz respeito a investimentos. Por esse motivo, criamos a InvestWeb. Acreditamos que as pessoas terão que investir em empresas reais, em mercados reais. Esse mercado sempre existiu, mas precisava de altos valores. Por exemplo, para você comprar um apartamento na planta, você precisava de um investimento muito alto. Para ser sócio de uma franquia ou investir numa startup, sempre precisamos investir valores muito altos. Agora, com a InvestWeb, é possível você fazer investimentos nos mesmos negócios com apenas mil reais. Você pode comprar a fração de um apartamento, a fração de uma franquia ou uma fração de uma empresa de startup que está prestes a decolar. O que importa não é o valor que você investe, mas sim o percentual de rentabilidade que você consegue nesse investimento. Aqui, diferente dos bancos, nós damos uma atenção aos pequenos investidores sem cobrar taxas. Selecionamos as melhores oportunidades e com um time de analistas que vai proporcionar a você participar de um negócio completamente novo, mas que você sempre desejou. Junte-se à comunidade da InvestWeb. Não deixe de se inscrever no nosso Facebook, seguir o Instagram, mas principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube para receber todos os nossos vídeos educacionais.